E aí pessoal, vamos para mais um registro de mais um parto Dessa vez vai ser parto natural Vem pra vida! Vou estar morrendo de amor De amor Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Linda Feito manhã Feito chá de hortelã Feito ir para o mar Linda Assim deitada Com a cara amassada Enrolando Acordar O acordar O acordar Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Se a beleza Papapapapaparapa Coisa linda Vou pra onde você está Vou pra onde você está Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL